E já estamos de volta! E aí, tudo bem com você que tá chegando agora, meu amigo, minha amiga? Este é o Brasil Urgente Regional, vamos com muita informação, trazendo a sua participação. Continue mandando mensagem pra gente no 991537957, o DDDU45, vamos mostrando sempre imagens pra você da nossa região, claro, e trazendo muita informação pra você. Mas agora, vou te contar que um jovem de 20 anos foi detido pela polícia militar após ser agredido, ou melhor, ter agredido, né? Ele agrediu um grupo de três mulheres em Cascavel. O Ismael Elias traz as informações. O homem foi detido por uma equipe da polícia militar ontem à noite aqui em Cascavel e trazido pra delegacia. Isso porque, segundo a polícia militar, este homem acabou agredindo três mulheres, todas da mesma família. Não há informações do que teria motivado as agressões. O rapaz de 20 anos foi preso e encaminhado, então, para a 15ª sobre divisão policial. E as mulheres também iriam se deslocar até este local, a delegacia, para prestarem o depoimento. A polícia gostaria de entender o que motivou a agressão por parte do senhor. Olha, que situação, né? O fato de agredir as mulheres, mas enfim, não sei o que passa na cabeça da pessoa. O fato é que a polícia está aí pra cumprir a ordem e a ordem era, de fato, prender este rapaz. Ele foi levado para a delegacia de Cascavel, que, aliás, que, aliás, né, movimentada, anda bastante movimentada por lá também. Mas teve mais uma situação que vamos trazer pra você neste momento, porque um homem de 66 anos foi detido pela polícia militar. Ele é da área rural de Lindo Oeste. E, segundo informações, os policiais foram buscar este homem, que havia sido intimado por conta de um caso Maria da Penha. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma arma calibre .32 junto com o idoso. Hum, deu ruim, a casa caiu, o Ismael Elias volta pra trazer informações deste caso. Põe na tela. Segundo a polícia militar, este homem foi intimado a comparecer e responder por um caso de Maria da Penha. Mas ele não apareceu. Foi aí que o idoso de 66 anos recebeu a visita da polícia militar em Lindo Oeste. Os policiais, quando chegaram na casa dele, encontraram uma arma calibre .32. Junto com o idoso, além disso, havia também 10 munições deflagradas. O homem, então, foi encaminhado até a delegacia da Polícia Civil de Cascavel, uma vez que ele não tem a posse da arma, o registro da posse. Ele deve responder por posse legal de arma de fogo e fica custodiado, a fim também de que responda à intimação do caso de Maria da Penha. Olha, mais uma situação envolvendo violência contra a mulher. Neste caso, a polícia precisou ir buscar, né, este idoso, pra você ver, né, que não tem idade pra dar esse tipo de confusão. Então, Lindo Oeste, inclusive, audiência fortíssima da TV Tarobá em Lindo Oeste. Nosso muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, um abraço também pro meu amigo Marcelo, que acompanha nosso programa todos os dias. Mas, infelizmente, a notícia de Lindo Oeste hoje foi ruim e a gente mostra pra você aqui na tela do Brasil Urgente também. Olha, a nossa equipe está circulando pelas ruas aqui de Foz do Iguaçu e é por isso que eu volto a falar com o Júnior Rocha, porque oportunidade pra você, você que sonha em seguir carreira militar, oportunidade, obviamente, nas carreiras militares e são os últimos dias para inscrição no processo seletivo do Exército e tem vagas para diversas áreas. O Júnior Rocha levantou, que áreas são essas? Participa ao vivo novamente e traz as informações. Diga lá, Júnior. É isso mesmo, já são mais de 15 áreas aí para oficiais do Exército. Vagas aí, é claro, temporárias, num prazo aí de sete anos, mas é claro, uma baita oportunidade pra muita gente. Vale ressaltar que tem aí diversas áreas, como arquitetura, engenharia, administração, comunicação social também tem, dentre outras vagas para oficial temporário do Exército Brasileiro. Esse processo seletivo foi lançado pelo comando da quinta região militar, que inclui, então, o estado do Paraná. Para você que ficou interessado em saber quais mais vagas tem, tem de farmacêutico, tem também paramédico, dentre outras vagas, são muitas vagas, você pode acessar o site do Exército Brasileiro, ir em processos seletivos barra concursos, que você vai ter acesso, então, ao edital e todas as informações possíveis. As pessoas, elas precisam realizar um cadastro no próprio site do Exército Brasileiro, e lá elas vão colocar, além das informações pessoais, o seu diploma da área, se tem alguma pós-graduação ou outro curso também. E é claro, a experiência na área em que ela atua. Por exemplo, atua na área de administração, quais foram as empresas que ela atuou. Mas não basta somente colocar, é preciso também ter um arquivo, um anexo ali, da própria carteira de trabalho, comprovando que essa pessoa atuou nessa empresa e estava, de fato, efetivada. Então, acesse o site do Exército Brasileiro e saiba mais informações a respeito de todo esse certame também. Jean, volto com você. Obrigado, Júnior, pelas informações. E, é claro, aproveite, porque está na reta final aí, né? Melhor garantir, para você que sonha, né? Tem a oportunidade de seguir carreira militar, então. O Exército está com esse processo seletivo, as inscrições estão abertas, portanto. Seis horas e vinte e cinco minutos, dois jovens ficaram... Foi uma situação bastante complicada. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Ismael para trazer uma informação para a gente. a respeito de uma confusão que foi registrada na região do Cirunardi, em Cascavel. Olha, teve adolescente armado, esse adolescente teria invadido banheiros, ameaçado pessoas. Enfim, foi um Deus que nos acuda, um sapeca iaiaia. E o Ismael Elias vai trazer todos os detalhes, agora, aqui na tela do Brasil Urgente. O caso foi registrado por volta de três e meia da tarde, aqui no Complexo Cirunardi, em um dos banheiros. Segundo a Polícia Militar, um dos jovens estava fazendo um treino de basquete aqui. Foi o que ele informou para a polícia. Já o outro veio praticar o esporte de um skate, também aqui no Complexo Cirunardi. O que aconteceu é que um deles, o de 14 anos, foi ao banheiro. Quando estava no banheiro, foi rendido pelo outro menor, de 17 anos de idade. Foi aí que houve uma confusão e eles trocaram agressões. Bom, foi uma situação de lesão corporal por arma branca, né, que ocorreu entre dois menores, um de 14 e um de 17 anos. Aconteceu dentro do banheiro do Cirunardi, do centro esportivo. Como que foi a dinâmica dessa situação, Antônio? Bom, primeiro a chegar no local lá foi um funcionário da prefeitura, que trabalha lá no Cirunardi. E ele ouviu gritos de pedidos de socorro, né, e quando ele chegou no banheiro, ele viu a cena lá, né, tinha bastante sangue no chão. O indivíduo de 17 anos estava com uma faca em mãos e o menor estava gritando por socorro. E, nesse momento, ele pediu ajuda de outros guardas patrimoniais, né, e eles fizeram a contenção do indivíduo que estava com a faca e foi chamado à polícia. A motivação? Então, a situação foi a motivação, né, ambos trocaram acusações, né, mútuas de tentativa de estupro. Então, se trata de dois menores, né, e, nesse caso, como eles tiveram lesões nas mãos, ambos tiveram, eles receberam um atendimento no local pelo SAMU e, posteriormente, foram deslocados para Upa Tancredo e levados para a 15ª na secundária. O rapaz, que tem entre 16 e 17 anos de idade, já é muito conhecido no setor policial. Ele segue apreendido no SENSE, que é uma espécie de penitenciária para os menores de idade e deve responder pelo crime. Já a vítima, o menino de 14 anos, deve passar pelo Instituto Médico Legal de Cascavel para fazer o exame de perícia, a fim de que tudo isso possa ser anexado no inquérito policial, que apura as demais informações. Olha, obrigado, Ismael, pela informação. A minha equipe acabou de informar aqui, a produção, que o Júnior Rocha, olha, coincidência, né, a gente mostrou a história do nosso cantor iguaçuense, que já foi destaque nacional, hoje ele trabalha vendendo doces em semáforos aqui de Foz do Iguaçu. O Júnior volta ao vivo, ele passou pelo local do nosso link ao vivo, né. Ô, Júnior Rocha, antecipa um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente vai colocar a música desse talentosíssimo iguaçuense, mas dá um olá pra ele aí e vamos colocar ele ao vivo aqui na nossa programação também. É isso mesmo, já lá a gente mostrou ele com o violão, tocando, mostramos também os doces e agora ele tá aqui, já na Labuta, trabalhando e vendendo de fato os doces, né, Rua? Você sempre fica aqui pela Avenida Chimelfeng mesmo? Sempre fico por aqui na Avenida Chimelfeng. Sim, tô aqui vendendo meus doces agora, fico aqui até as 10 horas, 9 e meia, 10 horas e vou pra casa, sempre vendendo meus docinhos aqui. O pessoal que quiser vir adquirir também os docinhos é só vir aqui, né? Pode vir, pode vir que eu estarei aqui esperando por vocês. Só pra gente finalizar essa participação, um trechinho, um refrão de alguma coisa, bem rapidinho, vai lá. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me conceda a brincadeira Chama o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que esse homem que tá aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Valeu, é isso aí Talentoso, né, Jean? Volto com você aí no estúdio. Talentosíssimo E daqui a pouquinho ele vai fechar a nossa semana, claro, com produção Vai cantar na nossa sexta-feira musical E eu falava lá no comecinho do programa, né? Um talento desses, um menino esforçado, como é, merece com certeza ajuda Então você que tem um bar, você que tem algum espaço que utiliza de talentos musicais Dê uma chance pra esse menino aí que com certeza vai abrilhantar e muito O seu estabelecimento, o seu público vai curtir bastante E claro, de quebra você vai estar ajudando esse menino e também a família dele Mas agora eu vou te contar Você que é de Foz do Iguaçu, você que é da região também Presta atenção, porque eu quero falar de bom gosto, qualidade, bom atendimento Eu quero falar pra você que vai construir ou reformar Quem sabe você ainda não tenha visitado a ANDI Materiais Elétricos Mas eu tenho certeza que quem já visitou a ANDI Sabe que o melhor lugar pra você fazer as suas compras E vai ser atendido de forma incrível Eu fui lá e você vai ver agora o que foi que eu encontrei Agora vamos conferir mais uma novidade da ANDI Materiais Elétricos O Leandro vai nos mostrar Tudo bem, Jean? Criamos um ambiente novo com arandelas, plafons, perfis em LED Para que o cliente possa visualizar o produto no seu ambiente Então nós temos esses perfis que são a novidade hoje para os projetos dos arquitetos e decoradores Caso o cliente não tenha seu arquiteto e decorador e necessite uma assessoria na parte de iluminação Oferecemos nossa visita ao local desejado para uma análise e desenvolvimento de um projeto luminotécnico Venha para uma de nossas lojas, conheça os produtos e soluções práticas para a sua vida ANDI Materiais Elétricos em Foz do Iguaçu e Maxi Luz Materiais Elétricos em Toledo Muito bem então, recado dado, abraço para toda a equipe da ANDI Claro, os colaboradores e os clientes também Eu vou para um rápido intervalo e já já eu volto com a última parte do Brasil Urgente Você permanece comigo, claro, já já tem mais informações e tem participações também Fique com a gente Vem no capricho, vem no capricho Lewis Hamilton no capricho para vencer em Silverstone Vitória 99 desse gênio da Fórmula 1 Hamilton colocou fogo na disputa com Verstappen E no grande prêmio da Hungria, ele vai com tudo para cima do holandês E o próximo desafio será em uma das pistas que mais provoca desgaste nos pilotos Nós vamos mostrar todos os detalhes para você Mas para vencer numa pista travada e estreita como o Ungaro Ring, largar na frente é fundamental Porque para ganhar posições nesse circuito Tem que ter braço É a Fórmula 1 levando emoção e adrenalina para sua casa a mais de 300 km por hora Dia 31, 9 e meia da manhã, tem classificação E no dia 1º, 9 e meia, o grande prêmio da Hungria Fórmula 1 é Band Já estamos de volta e a informação não para por aqui Um homem foi encontrado pela polícia militar hoje Hoje em um bairro de Londrina Acontece que ele estava desorientado E ele alegou ter sido vítima de sequestro Só que na verdade, a história era um pouco diferente Acompanhe os detalhes na reportagem de Evandro Ribeiro A movimentação de policiais militares da 4ª Companhia Foi nos fundos do Jardim São Jorge, Zona Norte Numa plantação, após um rapaz ter localizado com as roupas sujas Informando que tinha sido sequestrado há uma semana na cidade de Cruzeiro do Oeste O rapaz informou ainda que tinham roubado dele 170 mil reais Abordado por 8 pessoas, 2 carros Não sei aonde até exatamente eu estou, nada E estamos aqui Foi abordado, mantido em cárcio privado Me levaram 170 mil, mas está bom Mostraram a começar a ameaçar com filhas, coisas, tudo E fomos daqui e dali E... mas está bom, levaram o dinheiro, nada O suposto sequestrado informou ainda Que ficou uma semana em cativeiro Numa casa, ali nas proximidades Quatro viaturas da 4ª Companhia Independente vieram aqui para o local E logo após, dois homens que seriam funcionários de uma clínica Danilo de Castro, que história é essa? Várias viaturas se mobilizaram para dar atendimento a uma suposta vítima de sequestro Este homem pertencia a uma cidade de fora, Cruzeiro do Oeste E havia aparecido aqui de repente Ele não sabia dizer como Ele relatou para os policiais militares que havia sido sequestrado por 8 homens Porque ele teria a quantia de 180 mil reais na sua residência Que era para comprar um comércio E esses homens motivados por esse roubo Acabaram sequestrando ele e mantendo-o em cativeiro por mais de 10 dias Finalmente apareceu dois homens que começaram a encarar as pessoas aqui envolvidas A gente estranhou, a gente já foi se aproximando para ver o que estava acontecendo E finalmente esses dois homens se apresentaram E disseram que pertencia a uma clínica de reabilitação de dependentes químicos aqui da proximidade Finalmente eles falaram que esse homem havia fugido dessa clínica E quando ele viu esses homens, ele acabou mudando até suas histórias Dizendo que estava realmente internado contra a sua vontade nessa clínica Olha, uma história meio cabeluda aí, né rapaz? Essa história é mais cabeluda do que eu, inclusive Que eu, aliás, tenho bem pouco cabelo aqui, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Mas que está estranho, esse negócio está estranho E a gente mostra aqui porque realmente tomou uma grande Teve uma grande repercussão aí na região norte do estado do Paraná E um homem foi detido por equipes do GDE, da Polícia Civil Aconteceu nesta sexta-feira E segundo os policiais, o rapaz é suspeito De ter solicitado uma corrida de motorista de aplicativo E quando chegou ao destino, sacou uma arma E ainda afirmou que não pagaria pelo serviço Com medo, o condutor do carro tentou fugir e atingiu um poste Você vê os detalhes agora na reportagem O homem que foi encaminhado para a cadeia pública de Cascavel Tem participação em um caso de roubo tentado aqui na cidade O caso foi registrado dia 3 deste mês de julho E foi na rua Souza Naves Segundo as informações, as investigações levaram até esse homem Isso porque no dia em que tudo aconteceu O suspeito teria solicitado uma corrida A um motorista de aplicativo E ao chegar ao destino, acabou sacando uma arma Que teria afirmado que não pagaria pelo transporte Naquele momento, o motorista do carro teria se atirado do automóvel O qual acabou batendo contra o poste Hoje, após buscas, os policiais chegaram até o suspeito Fizeram a detenção e trouxeram ele para a delegacia Já a vítima, neste caso, passou por cirurgia E deve ficar por ao menos 10 meses fora de trabalho Isso porque ele teve um ferimento muito grave em um dos joelhos Ele segue se recuperando dos ferimentos E o autor do crime foi encaminhado para a carceragem Da delegacia da Polícia Civil aqui de Cascavel A arma não foi encontrada É, rapaz, é cada história, né Lamentavelmente, o prejuízo para esse trabalhador Motorista de aplicativo por conta Enfim, deixa pra lá É melhor nem comentar, né Para a gente não acabar falando besteira por aí Principalmente que já estamos em reta final do programa hoje E eu quero encerrar em grande estilo Claro, daqui a pouquinho a gente vai colocar A sexta-feira musical, música para fechar bem a semana Mas antes eu quero mandar alguns abraços Porque principalmente eu sei que tem gente que estará de aniversário Amanhã não, né É domingo, domingo aniversário Põe aquela imagem na tela aqui pra mim, por gentileza, meu diretor Quero mostrar hoje Acabei encontrando com um rapaz trabalhando Barbaridade Aliás, é daqui a pouquinho Ah, não, é agora mesmo, né Sou de Santa Terezinha de Itaipu Mas trabalho em Foz do Iguaçu Quero mandar um abraço pra minha esposa Volta lá que eu não lia tudo ainda Pode voltar que eu não consegui Segura no freio ali, por favor Mas esse é o nosso parceiro que eu estava falando aí Trabalhando pra caramba no centro de Foz do Iguaçu Olha, ele quer mandar um abraço pra esposa Carina E também pra filha Ana Júlia As duas fazem aniversário no dia 25 de julho É o Simael Então abraço pro Simael Abraço pra família E olha que legal, né No ano passado, nesta data A esposa de aniversário Deu à luz a filhinha E agora estão todos reunidos Assistindo o programa Brasil Urgente Regional Aqui na tela da Tarobá, né Tá aí o rapaz, então hoje de manhã Abraço pra ele, todos de Santa Terezinha Também Nosso próximo abraço Prepara pra mim aí, produção Por gentileza Manda um alô pra nós Em Corbelha Não perdemos este lindo programa E de grande audiência, né Aí está a equipe também Lide Vagar de novo, rapaz Vamos ter que voltar de novo aí, ó Aí o casal, então Acompanhando a nossa programação São de Corbelha Tenho muitos amigos em Corbelha Cidade Bonita Cidade das Flores aí também, né O Fritz e a Frida É isso mesmo, rapaz Olha que legal, hein O Fritz e a Frida Agora põe a foto deles de novo Pra gente dar Daquele alô, então Que maravilha, então Corbelha Pessoal acompanhando o nosso programa Todos os dias por aqui Estamos juntos E misturados Com certeza Fritz e Frida Abraço pra eles, então, né Vamos lá Mais um abraço aqui Quero ver a nossa próxima participação Pra quem que vai Boa noite Manda um abraço pra nós Estamos assistindo Brasil Urgente Somos de Medianeira Edenilson Pecete E família Alô, Edenilson Pecete Tem muito Pecete Lá no Sudoeste, hein Abraço pra você E toda a família Também, né Vamos Com mais uma participação Dá tempo de colocar mais uma aí Vamos ver Dando sequência Tem foto, né Tem foto Vamos ver a foto aqui O Edenilson Olha Tá aí o Edenilson Acompanhando E que apresentador Mais boa pinta Esse que aparece na tela, né Ô, rapaz Gente boa demais esse Tá certo Vamos encerrando por hoje Então, deu Sexta-feira é hora de ir embora A gente vai trazer o Juan Poca Pra cantar Pra fechar com um grande estilo O nosso programa de hoje E eu volto segunda-feira Espero você aqui 5h40 da tarde Na tela da Tarobá Valeu, gente Um grande abraço Bom fim de semana Tchau, tchau Olá pessoal Olá pessoal, tudo bem? Pessoal que tá aí acompanhando O Brasil Urgente Da TV Tarobá Prazer, meu nome é Juan Sou cantor sertanejo Em Foz do Iguaçu E vou cantar pra vocês Perder o cara errado Do Cristiano Araújo Eu espero muito Que vocês gostem Esses dias chuvosos e brilhos É aí que o vazio da tua ausência aumenta mais O silêncio desse telefone Me deixa muito doente Será que você também sente? Não há ser o nome que aguente Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o pranto E a raça tá começando Se eu já sofri, já chorei mais uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Jogado, bebendo pra esquecer o que cê fez comigo Um copo de cerveja, um coração ferido Não foi falta de aviso E sim, eu soube Não é conhecida, isso é coisa do destino Quando me vê com onde estiver Jogado, bebendo pra esquecer o que cê fez comigo Um copo de cerveja, um coração ferido Não foi falta de aviso E sim, eu soube Não é conhecida, isso é coisa do destino Quando me vê com onde estiver Jogado, bebendo pra esquecer o que cê fez comigo Começando, bebendo pra esquecer o que cê fez comigo Um copo de cerveja, um coração ferido Não foi falta de aviso E sim, eu soube Não é conhecida, isso é coisa do destino Quando me vê com onde estiver Sonido, vai reviver o seu passado Por isso eu tô jogado Pernendo pra esquecer o que cê fez comigo Um copo de cerveja, um coração ferido